Desde a última segunda-feira, a Receita Federal liberou as consultas para os primeiros lotes de restituições do Imposto de Renda 2015. As consultas podem ser feitas no site da Receita, pelo telefone 146 ou via aplicativo para dispositivos móveis. Idosos e contribuintes com algum tipo de deficiência terão prioridade no recebimento. Esse primeiro lote, a maioria, a prioridade, quer dizer, é para as pessoas com deficiência, idosos, a partir de 60 anos, seja prioridade. E também aquelas pessoas que entregou primeiro, que entregou bem no início, então ele também poderá receber. Mas a prioridade é para essas pessoas, para os idosos e os deficientes. Logo após esses grupos prioritários, como que vai estar funcionando o recebimento? Todo mês, dia 15, cada mês, são sete lotes, até o mês de dezembro. Então, vai ser acreditado na conta e você já tem um cronograma para receber essas restituições. Então, quem chegar no mês de dezembro e não estiver em nenhum lote até o mês de dezembro, é porque está em malha. Então, é bom ele ir acompanhando desde hoje, ver se ele não está em malha. Porque se ele estiver em malha, ele não vai sair nesses lotes. Às vezes ele tem uma restituição e caiu em malha, ele tem que acompanhar, entrar lá no site, fazer um código de acesso e ver o processamento da declaração. Nesse processamento, vai dizer se ele está em malha ou não e qual é o motivo. Aí ele vai, se for o caso, ele retifica. Porque se ele não fizer isso, chega no mês de dezembro e não saiu nada, é porque ele está em malha. Aí a coisa já complica um pouquinho mais para ele. De acordo com o Fisco, esse primeiro lote do Imposto de Renda 2015 irá pagar 2,36 bilhões de reais para quase um milhão e meio de contribuintes. Se comparado aos anos anteriores, esse valor é um pouco maior que o registrado em 2014 e um pouco menor que o registrado no primeiro lote de 2013. Em alguns casos, o contribuinte recebe a restituição e em outros ele deve pagar. Douglas explica como isso funciona. Essa restituição é aquilo que, na época da entrega da declaração do Imposto de Renda, que ela chama de declaração anual de ajuste. Ajuste por quê? Porque ele vai confrontar as suas receitas com as suas despesas. Conforme for o caso, às vezes ele pagou mais imposto do ano passado, foi retendo durante o ano, e aí com essa declaração vai fazer essa confrontação. Se ele pagou mais imposto, ele tem direito à restrição. Se ele pagou menos imposto que ele deveria ter pago, ele vai ter que pagar a diferença. Porque tem muita gente que, em vez de ter restrição, ele faz é pagar. Quando ele paga, ele divide até em oito cotas. E quando ele recebe, ele recebe nesses lotes que vai até mês de dezembro. Então, aí depende das suas despesas, dessas receitas, e aí vai fazer a confrontação daquilo que foi retido durante o ano. Devido a erros, omissões ou inconsistências, a declaração do Imposto de Renda pode cair na malha fina. Caso o nome do contribuinte não esteja em nenhum dos sete lotes disponibilizados, ele deve se preocupar. Se ele não saiu nenhum desses lotes até em dezembro, às vezes a pessoa fala, não vou acompanhar. E se ele não sair até dezembro é porque, com certeza, ele ficou retido na malha. Mas se ele quiser antecipar isso, se ele quiser não, eu aconselho ele a fazer isso. Aí ele vai lá, faz a consulta, bonitinho, olha a declaração dele. Se não está em malha, se está lá liberado, a qualquer momento, qualquer lote, poderá sair para ele a restrição. E se essa pessoa já estiver na malha fina, é possível corrigir isso ainda? Isso, se ele estiver na malha, se ele consultou lá e está na malha, ele vai e faz a... Se for o caso, se ele fez errado, ele vai e retificar. Agora, se tem casos que mesmo ele tendo feito a declaração corretamente, cai em malha. Tipo assim, ele teve uma despesa médica, extrapolou os limites que a receita impõe nisso aí. Então, se ele extrapolou o limite, o próprio sistema já joga em malha para poder a receita averiguar se esses recifres são idôneos. Então, às vezes, ele teve uma despesa muito alta, no ano passado, de despesa médica, logicamente vai cair em malha. Aí, se ele vai juntar essa documentação, trazer aqui na receita, vai enviar para a malha, o setor de malha vai conferir aqueles recifres e vai liberar, se for o caso, libera a malha, se os recifres forem corretos, se não tiver falsidade, essas coisas todas. E se ele juntar recifres falsos, a receita poderá abrir um processo de representação fiscal, representação para fins penais contra ele. Então, ele não pode ficar usando também recifres falsos, também não. Para os atrasadinhos que não declararam o imposto de renda dentro do prazo, é importante que façam isso o mais rápido possível. Porque se ele não declarar, o CPI vai ficar na situação irregular. Vai ser suspenso, aí vai dar problema para ele, junto com a instituição financeira, onde tiver conta, vai prestar algum concurso público, fazer uma transação financeira, financeira, em alguma instituição. Então, a obrigatoriedade dele permanece. Ele tem que entregar a declaração, se não o CPI dele vai ficar na situação irregular. Se ele tiver restituição, vamos supor que ele tenha uma restituição, ele tem direito à restituição. Quando ele vier à restituição dele, aí desconta a multa que vai ter, porque ele declarando fora do prazo vai ter uma multa, e aí faz desconto. Agora, vamos ver outro caso. A pessoa tem direito à restituição, foi retido alguma coisa lá para trás, mas ele não estava obrigado de declarar e não declarou. Ele pode declarar agora, só que ele não vai ter multa. Ele vai pegar a restituição dele normalmente, ele não vai ter multa, porque ele não está obrigado. A multa é só para quem está obrigado. Quem não está obrigado a declarar, não tem multa. Se você entregar agora, você não está obrigado a declarar e entregar agora, você não tem multa.